Olá, seja bem-vindo ao Sinta Positivo. Nesse vídeo você terá 8 horas com um grabovoi da beleza, com tombo e naural teta na frequência 528 Hz, também conhecida como a frequência dos milagres. Lembre-se que tudo no universo é feito de energia, e a ressonância é uma das formas de influenciar essa energia para conseguir o que quiser. Assista esse vídeo o máximo de vezes que puder, e enquanto o assiste, sinta-se uma pessoa bonita, que tem um rosto lindo e um corpo tão bonito quanto, uma pessoa que está sempre sorrindo por dentro, por sempre receber cantadas de vários pretendentes, uma pessoa que sabe que chama atenção aonde quer que vá. Quando você sente um sentimento bom, o seu coração emana ondas eletromagnéticas que também influenciam, não só as células do seu corpo, mas todas as coisas à sua volta. Isso é algo já provado pela ciência. Crie o hábito de sentir-se uma pessoa bonita, feliz e realizada com o próprio corpo. Sinta, porque mais importante do que pensar positivo, é sentir positivo. Quer receber mais vídeos para te ajudar a reprogramar sua mente e mudar sua vida? Então, inscreva-se no canal e deixe nos comentários um tema de reprogramação que te ajudaria em sua jornada. O Sinta Positivo foi feito para ajudar as pessoas, e boa parte dos nossos vídeos são pedidos pelos próprios inscritos. Boa meditação e Sinta Positivo. Oito Três Cinco Oito Cinco Um Sete Nove Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. Oito Três Cinco Oito Cinco Oito Sete Nove A minha energia chama a atenção das pessoas, por isso eu atraio tantas pessoas assim. Oito Três Cinco Oito Cinco Oito Cinco Um 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 sete Um Sete Um 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 Eu sou uma pessoa bonita, por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante, quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente, eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente, por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas, por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita, por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante, quem me conhece sempre diz isso. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente, eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente, por isso eu atraio tantos pretendentes. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 1, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. 8, 3, 5, 1, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 1, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 1, 8, 5, 1, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 1, 8, 5, 1, 8, 9. 8, 5, 1, 8, 5, 1, 8, 5, 1, 8, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 1, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 1, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 1, 8, 5, 1, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 1, 8, 5, 1, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 1, 8, 5, 1, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 1, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 1, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem como eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 1, 8, 3, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 1, 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 1, 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 1, 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 1, 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem como eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 1, 8, 3, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem como quem eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem como eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem como quem eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 1, 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. 1, 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 1, 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 1, 8, 3, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem como eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem como eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem como quem eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem como quem eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem como quem eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem como quem eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 1, 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem como quem eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 1, 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem como quem eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem como eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem como eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem como quem eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem como eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem como quem eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem como eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem como eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem como quem eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 1, 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem como quem eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem como eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem como eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem como quem eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem como eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 1, 8, 3, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem como quem eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem como eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem como eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 1, 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 1, 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 1, 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 1, 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 1, 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem como quem eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 1, 8, 3, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 1, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 1, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 1, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 1, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 1, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 1, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 1, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 1, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 1, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 1, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 1, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. 8, 3, 5, 1, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 1, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 1, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 1, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 1, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 1, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 1, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 1, 8, 5, 1, 7, 9. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. 8, 3, 5, 1, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. 8, 3, 5, 1, 8, 5, 1, 7, 9. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. 8, 3, 5, 1, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. 8, 3, 5, 1, 8, 5, 1, 7, 9. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. 8, 3, 5, 1, 8, 5, 1, 7, 9. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. 8, 3, 5, 1, 8, 5, 1, 7, 9. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. 8, 3, 5, 1, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. 8, 3, 5, 1, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. 8, 3, 5, 1, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. 8, 3, 5, 1, 8, 5, 1, 7, 9. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. 8, 3, 5, 1, 8, 5, 1, 7, 9. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. 8, 3, 5, 1, 8, 5, 1, 7, 9. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. 8, 3, 5, 1, 8, 5, 1, 7, 9. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. 8, 3, 5, 1, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. 8, 3, 5, 1, 8, 5, 1, 7, 9. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. 8, 3, 5, 1, 8, 5, 1, 7, 9. E aí E aí Amém.